Mandou essa bola, para o Arouca, GOOOOOOOL! ...numagrão lança Arouca que chuta cruzado e empata. São Caetano 2, Fluminense também 2. Boa tocou no meio, pega de primeiro Arouca! Domina o Fluminense, livre para arrematar, Arouca preparado, GOOOOOOOL! Emerson Paradins perto do Somália, Rodrigo Tiwi de primeira, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! A parte até aqui, jogando fora de casa. Olha o Arouca, passou bonito na pera direita, bate no canto! GOOOOOOOL! Estava bem posicionado, é verdade, mas o chute foi em cima dele. Olha o Arouca no canto! GOOOOOOOL! Diago Neves chegou, Júnior César, olha o gol do Fluminense! GOOOOOOOL! Seguiu lutando e foi premiado com o gol. No passe de Everton Santos, Arouca foi eficiente. Pelo Climb! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.